Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, 15 de junho, na rodovia PR317, em Nossa Senhora das Graças, a 65 quilômetros de Maringá. Uma colisão entre dois caminhões resultou na morte de um motorista. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã e, segundo informações, um caminhão com placas da cidade de Medianeira, carregado com carne de porco, transitava pela PR317, próximo ao trevo do distrito de Mendeslândia, quando um caminhão com placas de Santo Inácio, carregado de material de construção, saía de uma estrada de terra e estava cruzando a pista. A batida foi inevitável. As imagens do acidente impressionam. Equipes de socorro, inclusive a aeronave do SAMU, chegaram rapidamente no local do acidente, mas, infelizmente, uma pessoa já estava em óbito. O caminhão carregado de carne era conduzido por José Barreiros, de 46 anos. José sofreu ferimentos graves e morreu no local. O condutor do segundo caminhão e morador da cidade de Santo Inácio foi atendido pela equipe do SAMU e encaminhado para o Hospital Santa Clara. Ele não teve ferimentos graves. O IML foi acionado e recolheu o corpo do caminhoneiro que, infelizmente, perdeu a vida trabalhando. José Barreiros era morador de Medianeira, no Paraná, e fazia questão de demonstrar em redes sociais a sua paixão pela profissão de caminhoneiro. Radar do Vale. Compromisso com a informação. Compromisso com a informação.